A polêmica ex-aluna da Uniban que deixou a faculdade depois de ser vaiada por causa de um vestidinho rosa, acredita na máxima de que o céu é o limite. Desde que deu a volta por cima e virou celebridade instantânea, ela nunca mais parou. Criou a sua grife rosa divino, posou nua para uma revista masculina, participou de um reality show, arrumou um namorado através de um programa de televisão, separou, lançou sua biografia. Ufa, pensa que acabou? Não, 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 não. Geise Arruda, prepara nova empreitada. O que será, hein? Hum, acabou o mistério. Tchan, 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 tchan. Ela agora decidiu virar DJ. Geise visitou o estúdio do TV Fuxico e contou a novidade em primeira mão. Em breve ela terá uma noite só dela em uma boate paulistana. Mas tem uma balada em São Paulo que está querendo fazer a noite da Geise. A Loury nos contou que já se arriscou como DJ em algumas baladas pelo Brasil, mas agora ela quer pegar firme na nova profissão e está buscando um bom curso de DJ para desvendar os mistérios da mixagem ao vivo. E agora eu até pretendo começar agora um curso de DJ, onde essa noite vai ter provavelmente quinzenal, semanal, a gente ainda está fechando. E vai ser uma, vai ser na minha noite, eu vou ser a DJ da festa e a noite vai ser minha, a minha festa. Mas o que será que Geise espera dessa nova atividade? E aí se a gente fechar vai ser bacana porque eu já vou fazer uma coisa mais noite, uma coisa mais balada, que também dá muito dinheiro, que é importante. Bem, vamos esperar para conferir onde essa gata vai chegar. O TV Fuxico segue acompanhando a trajetória da moça. Nossa próxima parada será em alguma boate do Brasil, conferindo o seu talento para animar para as festas.